Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu tenho uma grande novidade pra contar. Mas tá faltando quem aqui? Cadê a Lulu? Lulu, cadê você? Alguém me chamou? Lulu, cadê você? Alguém me chamou? Eu chamei! Essa é a Lulu. Lu, qual é a novidade? Olha a camiseta da Lulu. Lula, bora a conta, porque tem criança que é pequenininha e não sabe ler, então não entendeu ainda. O que vai acontecer? Improvisa a irmã mais velha. Lu, eu fui promovida a irmã mais velha. Porque tem neném na barriga. Tem neném na barriga da mamãe, né, Lulu? É isso aí, meus amores. A Lulu vai ter um irmãozinho ou uma irmãzinha, a gente não sabe ainda. Olha aqui. Quando a gente souber, a gente conta pra vocês. Eu ainda não sei ler, meus amores. Mas você tem quatro anos, Lulu. Você é pequena. Então é isso, meus amores. Quando a gente souber mais novidades, se você é menininho ou menininha, a gente conta pra vocês. Né, meu amor? Tá feliz? Uhum. Eu também tô feliz. Um beijo bem grande pra vocês. Se inscrevam no canal da Lulu. Olha as unhas da Lulu. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. Deixa eu mostrar bem de pé. Mostra. Vocês acham que é menino ou menina? Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui embaixo se vocês acham que é menino ou menina. Lu, você acha que é menino ou menina? Menina! Tchau, meus amores. Um beijo pra vocês. Deixe um like, deixe os comentários. E até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, né, meu amor? Uhum.